Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que um balanço do Banco Central revela que os estrangeiros já gastaram 24% a mais no mês da Copa. Durante o Mundial de Futebol, os hemocentros querem aumentar em 30% os estoques de sangue nos estados. E ainda, lançado o Passaporte Verde, um aplicativo para celulares com roteiros turísticos sustentáveis nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!